Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang Na última parte a gente bateu aqui nos elfos negros né E estão indo aqui para a última cidade dos scavens do clã Hicto Só que a gente ainda tem que construir um ariate para atacar né, se eu me lembro bem Exatamente Eu poderia resolver, mas a chance de perder minha águia aqui como sempre é alta né Só que também não posso resolver agora porque eu preciso do ariate É sem problema, se você quiser atacar a gente em campo aberto também Eu aceito de bom grado Só para avisar a galera aí que já no começo do vídeo antes que eu esqueça Para a galera que assiste a live no Youtube aqui Eu estou fazendo live agora pela Twitch Então é só vocês entrarem lá no Discord que tem um link lá Ou é só colocar twitch tv barra zangjao igual o nome do canal Tudo minúsculo Super tranquilo Então eu estou fazendo live lá agora porque no Youtube não posso botar uma musiquinha de fundo né Para ficar mais legal Não posso botar os comandos Fora que lá o ambiente é muito mais agradável do que fazer live aqui né Então por favor sigam lá Galera que assiste a live no Youtube aqui que eu sei que tem bastante gente que assistia Pelo menos umas vinte e quinze pessoas Que eu sei que nem todo mundo foi para Twitch ainda Então eu aguardo vocês lá Então vamos passar o turno aqui Então hoje eu vou falar sobre a Fazedora de viúvas né A espada de Cain Ouvindo o destino de sua família Nerion se preencheu com uma fúria terrível Ele jurou matar cada demônio na face do mundo e declarou Opa É vibe de pai obviamente né Tá com medo E declarou que ele iria viajar para a ilha devastada Devastada Terrível era aqueles que ouviam suas palavras Porque isso poderia apenas significar uma coisa A Nerion tinha a intenção de Portar a Fazedora de Viúvas Uma espada terrível de poder Que estava sendo apenas aguardada Para ser embanhada E ela estava presa no grande Negro Altar de Cain Desde o começo dos tempos Ok, deixa eu relembrar onde está esse cidadã aqui Tá, a gente está chegando Antes que eu perca ela de vista Ou que ela morra Tomara que não esteja ninguém fazendo cerco nela É você né, Neloze Ah, eu não tenho fundos? Quanto que eu preciso para acionar? Quinhentos? Nossa, eu estou muito pobre Que bom que no próximo turno A gente vai ganhar 6 mil Quando eu bater nela Tá, vamo lá lutar Porque eu não quero perder meu exército Né? Enfrentar o Obsith Scuttleo Tão velha quanto o mundo Por si só Era uma arma de grande poder E a morte se manifestava através dela Uma arma fatal forjada pelo deus da morte Cain Capaz de matar Mortais e deuses Todos os conhecidos que portaram a espada de Cain Foram convidados a morte Condenando sua alma para perdição E sua linhagem Por si só Sabendo da intenção de seu senhor Caledor Caledor Tentou convencer a Nerion Mas ele não poderia ser dissuadido Ignorando todos os avisos dos mortais e imortais A Nerion Viajou para Nas costas do Indraugnir A jornada era longa E ardentou até a força de Indraugnir Até o fantasma A Nerion Fortalecido Enquanto estava pingando sangue Serendo seu destino E pegou outra esposa Uma... E peraí que a batalha vai começar Tá Vamos botar o ariete aqui Vamos botar uma infantaria Sem ser o regimento enomado Para segurar Vocês vão subir No muro Ali Fenar Vou tentar deixar você não subir no muro Porque Você vai se machucar E você já está com a vida bem baixa Escalera de espada Espera aqui atrás Sombra errantes Eu vou subir vocês no muro também Que vocês conseguem brigar bem corpo a corpo Arqueiros Fiquem todos aqui Começa Pode subir aqui vocês Vocês sumam aqui Aqui E aqui A galera do ariete veio para cá Aparentemente eles não quiseram colocar ninguém no muro Que é este aí Em quem você está atirando ali Fenar? Ah não Ah não Tem só umas esqueletes escravos aqui Ah aqui ó Corredores cruéis O que estava faltando aparecendo? Arqueiros se aproximem aqui Pode tirar em todo mundo que estiver lá dentro Estão focando no meu regimento enomado né Vamos dar uma olhada no ariete dos elfos aqui Que acho que a gente não olhou ainda Um bico de águia É bem bonito Não sei se todas as cores são iguais mas Essas aqui são as cores de Nagarith Para de atirar em mim e eu sou os corno Invocar aqui uns ratinhos Mas os taillons estão preparados para enfrentar eles O Mali Fenar também já estava chegando aí Chegou Vamos puxar a taeda meu querido Acho que vai bater em mim com isso O ariete está andando mais rápido que a infantaria Eles para de empurrar Sei que eles podiam arrumar no terceiro jogo Ele ia ficar bem feliz Pode ficar aqui vocês Atirem em qualquer um Ignorem esses atletas que já eram Mais um grupo ali Vamos para cima dele Vou pegar esse grupo aqui para ficar protegendo meus arqueiros então Vai lá Aparecendo os corredores noturnos ali para eles parar enchendo o saco A bom é que eles estão bem espalhados aqui tomando flecha de graça Empurre esse ariete pelo amor Beleza estão tomando umas flechas pesadas meus sombrerrantes aqui Eita perdi a câmera Eles invocaram mais ratos que eu ouvi Então provavelmente são os meus arqueiros de novo Na esquema do ariete Pessoal vamos lá Cuidado com o friendly fire aí vai dar tudo certo Tá Entramos aqui Vamos lá Ratalhadas Dicas Vocês podem descer aqui também A galera já desistiu de brigar Arqueiros tenta subir ali Erich por vocês tenta subir aqui C Kolbe aos pessoas Vai ter que fazer uma bela reforma nessa cidade aqui pra tirar essa praga de Skaven. Desce lá, vai pegar os corredores noturnos, mas os arqueiros já estão subindo aí pra dar um apoio pra galera que quiser ficar voltando aí e tomar a flash nas costas. Então Thalons, vai pra cima, Malifanar, chega aqui perto também. Estamos perdendo ligeiramente aqui com nossos guias, também tem 3 unidades aqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai conseguir ajudar eles. Correu um grupo, flanqueei esse aqui pra ajudar a galera. Vou trazer o Alifanar pra brigar aqui também, vai. O bichinho tá entediado lá atrás, sozinho. Esse aqui é um regimento renomado, então eles tem a cor diferente dos outros pequenos normais. Pra não estranho. Bom, um piqueiro aqui, um piqueiro aqui, um piqueiro aqui. O restante pode só deixar eles passar aí. Deixa o Alifanar na frente. A gente vai matar todos esses aqui com os arqueiros. Galera de espada vem pra cá. Os arqueiros já tem posição, então vai ficar voando o flash ali até ele desistir de ficar voltando. Tá difícil posicionar melhor aqui esses piqueiros da esquerda. Vai ter que ficar aglomerado aqui. É, eles vão ficar voltando e tomando flash. Enquanto isso a gente vai flanqueando aqui com nossos carinha de espada. Olha só. Olha só os caem escravos bonitinhos. Olha que lindo esses cedão aqui. Virou as costas e tomou flash. Essa que é a regra da formação aqui. Tá, arruma essa posição que vocês estão aí meus amigos. Vocês estão tudo torto no muro. Olha pra tá caindo muito mais flecha do que tá. Aqui também tem flecha dos guerreiros das sombras que já mataram. 222 nas flechas deles. Pouca coisa. Correu aqui. Agora que os arqueiros se posicionaram vai ter mais flecha. Tá, vamos avançar aqui e vamos lá pegar o senhor deles agora. Eu acho que. A Leif-Nard já até alcança pra tirar a flecha, mas... Tem uma estátua derrubada aqui, de quem que é essa estátua será? Acho que é do Sigmar, não é? Essa coroa aqui é do Sigmar, né? Acho que não faz muito sentido, já que a gente está aí na Garonde, acho que só por ser uma cidade de Skaven, colocaram a coroa do Sigmar. Agora vocês vão ter que descer aqui, arqueiros, senão vocês não vão conseguir acertar ninguém. Aqui tem uns corredores noturnos bem chatinhos ali atrás, tirando flecha na gente, sabe? Pode continuar atirando flecha no cara aí. A flecha dele é quase uma balista, o barulho. Falta só vocês correm, gente. Correu, acho que acabou. Demorou um pouquinho, mas finalmente. Ok, vamos pegar aqui para fechar a província. Agora meu plano seria voltar lá para o vórtice, para pegar a província aqui de Nagarith. Afinal, é a nossa facção, né? E a espada de que ele está lá ainda, então é bom saber. O portão da fênix ainda ninguém derrubou. Então acho que eles ainda devem ter todas as cidades aqui da província, deixa eu ver. Excelente. Então é lá mesmo que eu estou indo agora. Eu até faria um pacto de naugressão com essa galera aqui, para evitar deles me atacarem enquanto eu estiver indo lá. Só que por eu ter atacado o clã Richter, eu acho que eles não vão querer me atacar lá, porque minha relação está melhorando. Tá, para o Alifianar temos o que aqui? Piedoso, melhora as sombras e os sombreantes. Esse aqui júri de vingança. Rhinos podem após batalhas bem alta, interessante. E aumenta a força da arma ao lutar contra os elfos negros para o exército inteiro e dano de projéteis. Com certeza é essa. Eu posso executar o que aqui no local, nada né? Tá, coluna de rotec. Crescimento, põe crescimento nesse aqui. É, com essa ordem pública que vai ficar meio difícil eu ir para lá agora. Mas no próximo turno vai abaixar aí, tem 5 de estabilidade também. Decreto, vamos botar ordem pública. Aqui em cara onde a card está estabelecida já, praticamente. Tá lógico que eu tenho um bônus de mais 5 aqui né? Mas mesmo que sair o bônus vai ficar mais 1, então tá de boa. Vamos chegar aí na Garif agora, são e salvo né? Para pegar a província. Eles estão ocupados brigando com os outros elfos nobres, a gente chega lá e só ataca todo mundo. Eu só quero para o Exit na Garif, não faço questão de ter o Ultua inteira. Porque eu quero pegar a espada de Kayne. Beleza, agora acho que eu já botei o dinheiro para matar aqui a cidadã, antes que... Que alguém mate ela no meu lugar. Beleza. 47 de influência aí. Realize com sucesso qualquer ação de herói. Tá realizada. Determinamos aqui. Traidores não tem a preço pela própria vida. Um dos bajeladores do Reviceiro ameaça o nosso reino. Mande essa criatura para o Oblivio. Tá mandado. Aí esse aqui a gente ganhou. Relação diplomática com mais 20 com elfos nobres e redução de manutenção para o exército inteiro. Muito bom. Tá, se eu sair daqui agora vai ficar em 0 a ordem pública né? Mais quatro ainda. Bom. Tudo bem que tem um evento aqui ainda né? Tem nada que dar a guarnição aqui. Esse aqui dá a guarnição. Eu já posso pegar o negócio de jardim público então vamos pegar. Essencial. Car onde car ou toy da luz negra. Aqui eu estou em guerra com essas duas facções. Se eles quiserem me atacar aqui enquanto eu estou lá do outro lado. Vai ser complicado. Melhor a capital primeiro. É a prioridade. Espera. O Sparadkane está com o Kotick? Tá falando? Ou não está com ninguém só? Que tal o símbolo de Kotick aqui? Eu achei que estava aqui. O Sparadkane está indisponível. Então não está com ninguém. Só bug mesmo que está falando que está com Kotick ali. Eu queria muito cobrar renda aqui para minha renda ficar alta. Mas... A ordem pública não me permite. Imaculada mais 15 em todas as províncias. O que seria bom é esse aqui na real. Se eu for botar um senhor aqui eu já tenho influência suficiente para botar alguém muito bom. Nossa! Ainda Spores de pós batalha 50% velho. Caraca! Maluco! Armadura 40. Força da arma 20. Nossa! Mas esse aqui é o Spores de pós batalha 50%. Sensacional velho. Só que o problema aqui vai ser 320 de renda. E... Especialista corpo a corpo né. Então ele não tem arco e flecha. O Alifenar já é um senhor de arco e flecha. Então eu ia adorar ter esse cara aqui no meu exército. Eu vou deixar ele aqui vai. É o Serion. Então temos o primeiro senhor aqui de espada e escudo. Para caso alguém queira montar uma história para ele fica à vontade. Eu vou deixar ele ali para ganhar tributo de ordem pública. Estabilizar a nossa ordem pública. Passamos o turno. Com o tempo Morath deu a ele um segundo filho. Do qual eles deram o nome de Malekith. Logo a corte de Anerion estava com uma reputação negra. Ah que não declara guerra. Ai velho. Eu só queria ir lá pegar a espada de Kayne. Mas o jogo não vai deixar fazer isso né. Não enquanto eu bater em todos os elfos aqui. E os elfos e outras terras estavam relutantes em ir para essa província de Nagarith né. Histórias eram contadas da crueldade de Anerion na Kaspalhar por Uthuan. Crescimento negativo. Tá. Tem novos alvos aqui. Moira. Opa. Parece que você foi escolhida. 4900. Tem um senhor aqui de embarcação que eu não vou matar. Nossa. Mas 8800. É que eu não vou conseguir assassinar ele no barco né velho. Só se eu ir lá bater no exército. E a Moraph. Interessante. Bom já que vocês quiseram tanto assim que brigar comigo né. Esse exército aqui eu espero que ele não venha para cima de mim. Porque senão também vai ser meio chato. Pesquisa. Põe esse aqui que melhora a águia. Já que a gente tem uma águia no exército. Pra você não vai dar para botar nada ainda se era de exército. Então só vai ficar acompanhando o Alifenar. Daqui 6 turnos eu posso fazer o ritual de novo aqui do assassinato. Então aguardemos. Tem dois exércitos pequenos aqui. Podia ter pegado uma das duas para matar na missão né. Príncipe do Alifenar. Você está em ar com os meus aliados. Então não quero fazer amizade com você. Caledor. É. É. Ninguém quer. Fazer acordo comigo no momento. Até Caledor com seus cavaleiros de caigões ao sul. Na sua própria terra ouviram dessas histórias. E era dito que Caledor. É. Tinha grande repulso dessa fúria do Anéria. Mas os demônios atacaram de novo com sua fúria. É. Atacaram de novo antes que sua fúria pudesse. Criar frutos. Tal era o tamanho da ferocidade do ataque demoníaco. Que eles começaram. Que começou a ficar óbvio. Que todos mais a Nerion. Que todos estavam perdidos. E a guerra estava perdida. E que o mundo estava condenado a uma escuridão eterna. A Moira veio aqui pra cima de mim. O que é bom. Só que esse cidadão aqui. Ele está vindo pra cima de mim também. E se ele vier me atacar. Eu estou em guerra com 3 facções vizinhas. É bem complicado essa situação. Poderia esperar a Moira descer aqui. Mas acho que vou ter que fazer o seguinte. Calma aí. Eu quero que o outro carinha ganhe experiência também. Tá. Eu vou pilhar esse aqui porque eu não vou pegar agora. As lanças de Dabarlock. Mas esse regimento aí acho que é só com construção. Peraí alguém. Um bardo. A história dos elfos nobres de Ultron. Convertidas em dísticos poéticos. Para o máximo de comodidade. Na leitura. Espectacle. Chance de boscada aumentada. Dando distância para todos os exércitos da facção. Só que perde relação com os elfos nobres. Ordem pública para todas as províncias. Nossa. Isso aqui é muito bom. Eu preciso muito liberar isso aqui o quanto antes. Vai me ajudar horrores. Põe esse aqui para melhorar a chance de emboscada então. Você volta aqui. Vou melhorar a coluna de Hotec. Tô indo à luz negra. Se der tempo vou melhorar você. Mas caso não dê eu tiro a construção depois. Pois tem onze na guarnição. A maior parte deles é cavalaria. Tenho quatro arqueiros aqui. Quatro infantarias. Cinco contra guarda marinha. E dois arqueiros. Talvez dê para defender. Acho que com a ajuda desse Serion aqui. Será que ele vai demorar um pouco para chegar lá. Se eu abandonar essas três aqui só com o Serion. Que eu tenho três exércitos para enfrentar. Aí vai ficar muito mais difícil. Então realmente eu vou voltar com ele lá para proteger. E deixar o Orifanar aqui. Espero que a moira venha para cima de mim. Tá, eles equaram, ainda bem. Tá, agora vamos falar sobre o grande ritual. Então o Caledor estava totalmente atento sobre a loucura do Anerion. Decidido que não havia nada mais o que fazer. Ele fez uma convocação dos maiores feiticeiros dos Elfos Nobres. Que viviam. Para se juntar na Ilha dos Mortos. Peraí, população insatisfeita. Ah, não fiquem insatisfeita. Vocês vão quebrar assim. A moira ainda não quis se manifestar aqui não. Vindo para cima. Eu queria muito conseguir atacar ela nesse turno. Mas não dá. Porque o exército dela está tão fraco, velho. O Clareiro da Peçonha. 700 de pilhagem. Consigo bater lá. Aqui eu queria bater mais na moira. Vai ter rebelião em Clarkaronde. Então é o seguinte, então. Vim aqui e vou pegar essa cidade. Flâmula Reluzente. Coloca... Para o nosso regimento em Anomada. Taraltos do Vento. Sacadores Elyrianos de Arco. Carrasco, cor de cabeça do inimigo. O corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após batalhas várias vezes. Tá. Reduz as lideranças do inimigo. E ganhamos... Na verdade eles perdem. Menos três de ordem pública na província deles. Tá. Pode deixar essa posição aqui. Porque ela é da guarnição. Então não tem problema. Agora vamos pegar esse aqui em Piedoso. Eu não tenho dinheiro para recrutar o regimento em Anomado. Eu vou até voltar com o Bradekbuto aqui. Porque se tiver rebelião ali Fenar está do lado da cidade para pegar a rebelião. Então tá de boa. A gente só ganha dinheiro mesmo com os assassinatos aqui. Fora isso. Eu vi direito aí. Ou você ia me dar 600 por acordo comercial. Ah, eles pegaram mesmo. O Coti que pegou o Santuário de Kane. Vai ficar complicado, né? O Santuário de Kane é para você pegar ele rápido e você vai meio que declarar a guerra em outra galera, né? Tipo, declarar a guerra na própria cultura sua. Que é muito difícil você pegar ele isolado. Também estou bastante nessa renda aí até. Tipo, eu estou no turno 18. Se eu não tivesse que brigar com a modifacção de início, eu daria para vir aqui tranquilamente rápido. Era meio que pegar a primeira província aqui e já vim para cá para dar tempo, tá ligado? Mas eu acho que eles não vão conseguir manter o Santuário não. É bem difícil eles conseguirem manter. Mas enquanto os elfos negros estiverem distraídos comigo aqui, é bem provável que eles mantenham. O culto do excesso foi destruído. E a Moira não veio brigar comigo. Eu queria que ela viesse, mas não veio. Com o Caledor, o Domador de Dragões, com a intenção de fazer um ritual, a Neryon ficou sem nenhuma escolha. Ele juntou suas forças e moveu para defender os magos de Ultuan na ilha dos mortos. No centro de Ultuan. As duas forças se encontraram. Dragões tão numerosos que suas asas escureciam os céus. Descendo a... Diante a... Hoste Demoníaca. Tá, eu alcanço aqui Clarcaronde, mas eu também alcanço Clareira da Peçonha, aparentemente, né? Então, já vamos lá, velho. Não tem que perder tempo, não. Vamos pegando. Um bom agressor, um bom ataque, requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Ok. Tá, eu não subi de level, infelizmente. Tá, eu tenho dinheiro para pegar esse aqui agora, hein? Então, acho que eu vou pegar esses arqueiros aqui. Arqueiros nunca são demais. Eles têm... Que tributo que é esse aqui? Quebra escudos. Ah, vai tirar a defesa de projétil, né? Muito bom. Aqui eu tenho recurso de pelugens. Então, vai aumentar um pouco a renda de comércio. 2.500 para construir uma guarnição aqui. 3 turnos para liberar o meu senhorzinho aqui. Vamos ver se eu mato a Morafe, sei lá. O que dá mais dinheiro é esse cara do barco aqui, mas esse exército é absurdamente forte, Diniz. Não tem como bater nele. E como ele nunca vai desembarcar, não tem como. A Morafe está pertinho de mim aqui, né? Daria até para ir para lá fazer uma visita. Hagraef vai dar bastante dinheiro também. Mas vamos indo aí. Na medida do possível, a gente vai ficar se expandindo. Mesmo que eu não consiga pegar a espada de Kayne agora, quem sabe no futuro. A Moira voltou, de boa. Então, agora a gente pode se preocupar só com essa facção que a gente está brigando. Elfos e demônios eram mortos aos milhares. E as agonias de morte dos monstros preenchiam o mar. Conforme a criação do Vortex começou, o mar começou a ter fortes tempestades e o vento soprava muito forte do norte. Os céus e a magia pura começou a fluir pela terra. Ela tem que gastar mil aqui para os tesouros. Eu acho que eu esqueci de marcar a tradução do Steel Fate, mas eu baixei ela. Então, desculpa aí, gente. Mas, basicamente, fala que tem os protetores do esgoto que cuidam... Na verdade, os pegadores de rato cuidam das pragas pequenas e os guardadores do esgoto cuidam de grandes inimigos. Então, por isso, tem que colocar aqui os guardadores do esgoto para proteger da corrupção de Skaven que se espalha em todas as províncias. Se bem que aqui nem espalha, né? Aparentemente. É, sei lá. Aqui se espalha. Não, mas vai estar caindo tudo. 300% de Imaculado. Nem sabia que era possível ter isso, mas ok. Bom, esse cara aqui está em marcha, né? Não vou deixar passar. Alface na mão do Alifenar é morte. Eu estou empoderado pelo Loic. Agora vem para cima de Clarkaronde. Ainda assim vão ter que construir um Ariad para lutar aqui. Tá, agora eu já posso pegar Rei das Sombras e dar uma ordem pública aí para todas as províncias. Tá, vai substituir a habilidade de Confundir e vai ganhar chamado do Dançalém das Sombras. Alifenar recebe perseguidor e tirador imperceptível. Cria uma imagem de Alifenar e a imagem causa 50% de dano. Ok. Ah, já não causava isso? Ah, sei lá. Acho que agora não vai ser destruído então. Aqui, vamos colocar aqui a escavação de ferro. Você pode sair de marcha para a manutenção voltar um pouco ao normal aí. Doida luz negra, não tem dinheiro para botar sua guarnição, infelizmente. Acho que eu vou até tirar então nesse tipo da destruição. Vou tirar esse aqui para ganhar um dinheiro. Tem que focar em construção de rein, dá para conseguir sobreviver aqui. Ivrez, você está em guerra com uma facção aqui, né? E... mas você tem acordo com um Lotern, então acho que não tem problema fazer acordo com você. Na verdade, quanto mais acordo eu consigo fazer agora, é melhor. Meu Deus! Meu Deus! rence Cria uma guerra com uma paura da Orne. Ué, eu nem estou aí a forrar ai pra ganhar de vocês, só quero dinheiro. Eu estamos fazendo uma guerra muito maior do que essas aí, civis que vocês estão fazendo de vocês. Tá, ainda faltou 400 para fazer a minha guarnição, infelizmente A ordem pública pelo menos está positiva O problema são as novas províncias Finalmente a Nerion Com seu fiel Indraugnir ao lado dele Lutou uma batalha segreta Contra quatro grandes demônios Dos deuses do caos Vai pedir paz? Vai pagar 900? Com certeza meu querido Depois eu vou ir bater você Mas por enquanto pode descansar Nada como ganhar uma guerra gratuita E dinheiro grátis também É muito rápido A passagem em torno do vórtice Dá tempo de dizer quase nada Estrito Está começando a ganhar os atributos Provador, a menos que o veneno seja de ação lenta A vida de seu cliente será preservada pelo sacrifício Da sua própria, segundo a vontade de Azuria Lar dos Skames Vai falar que os Skames são criaturas numerosas por todo o mundo Só que eles só não se espalham em Ultuan Porque lá não tem os túneis Mas no restante do mundo inteiro Tem Skavings Aí é pra mostrar aquele evento que vai ficar aparecendo a corrupção de Skaven em todas as províncias Então eu coloco isso aqui Coloco a espada ardista A gente pode se dedicar a algum dos deuses aparentemente É, pode Pra quem for montar a história dele também Por favor diga qual dos deuses aqui que ele vai se dedicar Então temos aqui Azurian Hoef Val Kornos Isha Adaioth Maflan E Hukon Então me digam aí também qual que ele vai se dedicar depois Tá, agora que passou o turno eu posso... Eu poderia até resolver isso aqui Vamos ver como é que fica Tá, não foi tão ruim que eu tava esperando não Mais um regimentinho nomado aí Mas que só dá pra recrutar se tiver a construção Tá, agora que a gente tem a boa de ordem pública A gente tem essa outra parte aqui que é O coração da escuridão O que que isso aqui dá? Chance de roubar item mágico Chance de sucesso das ações gerais inimigos reduzida Ordem pública menos 4 que na província inimiga E crescimento menos 10 E esse aqui os ataques provocam efeito esmorecido Reduz a liderança Isso aqui é interessante, hein? Sem descanso para os malvados Bom, movimento de campanha não recuso, então Tem bastante coisa que tira a relação com os elfos nobres aqui na real, né? Então é bom que eu faça acordo com todo mundo mesmo Porque é bem provável que daqui a pouco eles começam a declarar a guerra em mim, né? Tá, com esse dinheiro que eu tenho aqui agora Toy da Luz Negra vai ganhar a guarnição Caron Anticard também E lá se foi todo o meu dinheiro Vida difícil Eventos, menos 3 Esse daqui acaba no próximo turno, né? Vai estabilizar Corrupção vai descer também Então vai ficar positivo aqui Beleza, não tá tão ruim a nossa situação agora Queria muito pegar a Hagraef logo por causa do dinheiro Então tô torcendo pra que eles vão em esfera devastar Acho que só falta... Ah, não, tem mais cidades aqui embaixo Acho que só faltava essa Provavelmente esse exército aqui depois vai vir aqui pra galera da peçonha me atacar Foi uma batalha que nenhum mortal poderia vencer Mas a fúria de Anerion em sua determinação Ah, eles viram pra cima igual eu falei Foi mais rápido do que eu pensei Minha guarnição tá machucada Mas eu acho que dá pra vencer ainda assim Vamos ver Só pra tentar evitar perder a cidade Aquele dia colocou ele diante dos ranques dos deuses Um por um as criaturas nefastas caíram sobre a espada de Kaine Embora Anerion estava mortalmente ferido em retorno Enquanto a batalha se explodia Os elfos nobres e seus feiticeiros Cantavam uma magia que iria criar o vórtice Uma corrente elétrica foi escutada E o mundo sacudiu Por um momento tudo estava em silêncio As montanhas tremiam Terríveis energias eram pulsadas entre terra e céu Desde o topo dos objetos de pura luz e de poder Pulavam-se Enquanto Anerion estava um por um eles morreram Os fracos sucumbiam primeiro À vez do seu caminho para as ilhas dessa ilha À vez do seu corpo ancião em Draugnir Combinaram o mundo Então essa é onde ela veio Vai ser uma batalha um pouco complicada aqui Mas vamos tentar evitar perder a cidade Então vamos lá Eu tenho que só tentar machucar o máximo possível As unidades dele para o senhor deles também fugir Então vocês todos aqui A gente vai pegar os arqueiros deles Vou até acelerar aqui um pouco Então vocês, espera aí Ficou muito rápido a parada Ela está no cavalo Aí realmente complicou minha situação Para vocês vim para cá depois Flanqueia aqui Provavelmente não vai dar para ganhar essa aqui Mas vamos tentar Consegui flanquear aqui pelos três lados A infanteria deles Agora eu só espero que eles morram Porque aparentemente não estou tomando dano nenhum É, já fui pegar meus arqueiros lá É, achei que ia dar Mas infelizmente não deu Valeu a tentativa Pô, eu estou flanqueando ele pelos três lados E a infanteria deles não correu Então Tem o que fazer E isso que eles estão perdendo É, acabou Beleza Não deu Mas foi quase Eles ainda nem quiseram pegar a cidade Achei que eles iam pegar Por isso que eu queria lutar Bom, me sugeriram colocar só a unidade de longa distância Nas áreas da Lifanar Eu vou fazer isso Só que no momento Eu não consigo recrutar aquela guarda marinha Que serve tanto quanto a infantaria Quanto para longa distância Então eu No momento não dá Mas O plano futuro é esse Vamos pegar Isso aqui para melhorar a guarda marinha Já posso fazer o rito de novo Só me falta o dinheiro Eu não vou para cima do exército deles lá agora Quero pegar o covil aqui Para fechar a província Tá, tem um regimento de guarda marinha agora A cadeira da peçonha eu vou reparar aqui Mas não sei se vai dar muito certo, né Na verdade eu não vou reparar agora não Espera eu chegar perto Infiltração faz o que? Não 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 Chuva de flechas nobres Isso aqui é interessante, hein Liberar umas magias Munição Redução do tempo de recarga Redução do tempo de recarga é sempre bom Já que Dei a especialista em arco e flecha, né Vamos focar nisso A gente já tem outro senhor para Atacar de corpo a corpo Eu acho que agora eu só tenho dinheiro, né Ah, não tenho, é 2.500, mano Calangos invisíveis É vocês mesmo, meus queridos É isso aí mesmo Ainda bem que vocês são ricos, né Calma, calma, calma Aí sim, velho Mesmo que você seja destruído pelos Norsk aí Dê uma ajuda Quem que dá mais dinheiro? 4.900, 4.700 Então, meu querido É Moira Seu objetivo é a Moira Só vai Acho que eu consigo bancar esse rejamento renovado, né Só não posso pegar ele agora Que eu não tenho dinheiro Mas 279, acho que eu consigo bancar Eles tem o que? Destruição de armadura? Redução de resistência de ataques à distância É bom Porque esse aqui tira o bloqueio E o outro tira a resistência Se comba os dois numa mesma unidade Vamos pegar... Já tem um desse, né Então pega um que dá crescimento Só ignora aí a danificada Avelorn e Safri brigando O Moira vai pedir paz Se você pagar eu aceito Mas eu ainda vou ir te matar com o meu agente Então paciência, meu querido Eu indo da fatiga e das terríveis feridas do seu corpo Em Drauganir Acho que já li, peraí Os feitos imediatos do ritual de Caledor Domadores Dragões Foi uma série de tempestades mágicas Terremotos e ondas gigantescas Que atacaram a terra por três dias Milhares morreram nas costas de Ultuan E conforme elas eram limpas Por essas ondas monstruosas Skaven Lair Colando de Hotec Vai tirar aqui um... Um pouco da ordem pública Não o suficiente pra deixar ela negativa Pelo menos Mas vamos chegar aqui perto Pra ir pra Bigorna do Val depois Larcar onde não vai morrer, não Vai indo pra lá, meu querido Por que vocês deixam renomear o cara Se ele vai morrer assim que ele completar a ação, né Não faz muito sentido 300 de movimento Ou de manutenção Ah, tá bom, né Vai lá Mas vai ser um dinheiro bem gasto Mas aí eu não tenho dinheiro pra reparar o negócio Depois a gente repara Daqui a pouco a gente vai ganhar uma nota aí Bom, pelo menos agora a gente tem guarnição aqui Na maior parte das nossas costas aqui Pra brigar com Os elfos negros Então tá bem de boa O ruim é que eles pilharam aqui Eu tô com estabilidade agora por 14 turnos, né Senão a ordem pública já estaria positiva aqui também Mas com o tempo a gente vai resolver isso Navios eram afundados e o céu era dividido por raios Quando a tempestade finalmente cessou Os portões polares estavam selados E as legiões de demônios haviam ido embora Ultuan era uma terra de ruínas Mas pelo menos ela tinha um futuro Na próxima parte eu vou falar sobre o reino de Bel-Shanar E talvez sobre a era de colonização Mas pra essa eu vou deixar só por isso mesmo Pra não ter muita informação no mesmo episódio Como eu já falei Tribo Fura Chifre É, os calões foram destruídos Mas pelo menos eles me deram de mão Tentei, né meus queridos Tá, a Brigada do Val É minha Você que foi atacar a minha cidade de leão Eu sou maldita Ataca o que agora? Tá, conquista o cupo de povoado A Brigada do Val Eu nem tinha visto O Vortex continua a esmorecer E com ele as esperanças do Zazor Mas há uma fonte de força e estabilidade Dentro dessas terras bitrificadas A Brigada do Val resistiu ao tempo Não parando os elfos nos momentos mais difíceis Parta para o ataque, Majestade E conquiste as vias lascas Contidas na Brigada Com elas vamos estabilizar o Vortex Beleza Ele ganha a seguinte posição Via Pedra Anciã É, pra isso vou ter que tirar isso daqui Tira isso daqui Tira isso daqui Poderia pegar mais um arqueirinho Mas minha renda já não tá das melhores Então vamos dar uma segurada Moeira, você não tem caso de morrer Porque eu tô indo aí Se você morrer quando eu chegar aí Eu vou ficar bem triste com você Acho que vou ter que deixar esse carinha aqui Em Clarkaronde agora Ali já vai ter guarnição Tá bem de boa O problema é na outra que tem instabilidade agora Melhorar o porto é sempre bom Porque aumenta a renda de comércio E a renda aumenta um pouco também Consideravelmente Vai dar mais guarnição ou não? Forja, elfos Fica pra recrutar Essa galera Vamos reparar aqui agora Com o dinheiro que eu ganhei Então Coluna de Rotec Dá pra gastar esses dois mil aqui Nessa ordem pública Eu acho Não vai pesar tanto E pelo menos a ordem pública vai ficar positiva Com o Clarkaronde eu poderia tirar a madeira E conseguir um negócio de ordem pública também Vamos fazer isso Tira a madeira Depois eu ponho de novo Não sei se tem mais quantos povoados Só esses dois É Muito doideira esse negócio De você conseguir enxergar as facções Por comércio Tipo você ganha a visão do mapa inteiro Se você tiver comércio Vou até pra saber o que tá acontecendo no Vortex Enquanto eu não tô lá Só espero que as facções não buguem E façam o meu ritual Porque aí vai ficar bem triste Igual aconteceu na minha campanha lá do Scroak Mas lá eu só queria zerar o jogo Então não fazia questão de fazer o ritual Aqui eu quero ver as cutscenes A Moeira não volta pra terra Ou pro mar Ele espera eu chegar onde ela tá Muito triste com você Muito triste com você Moeira Vai ter rebelião aqui na Floresta das Sombras Aqui pode parar de cobrar tributo Construir aqui o negócio da via pedra Depois a gente ganha um dragão lunar E um mago de guarnição aí Mas por enquanto Tá Põe em precisão cirúrgica Podia gastar com uma guarnição aqui também Ia valer a pena Já que esse lugar vai dar via Alascas A Moeira Provavelmente você vai vir pra cá Então eu já vou ficar aqui te esperando Não dá pra te matar no mar Infelizmente Tinha que colocar essa opção aí nos agentes Assassinar no mar Por favor Sei que Ninguém da empresa vai ver esse vídeo Mas coloca essa opção pra mim Por favor Eu ia ficar bem feliz Tá Coloca na verdade isso aqui de Guarnição Tá Vamos aqui pegar esse Salão das Bruxas Tem uma rebelião aqui Não tem que apalhar a gente Escudo de escama de dragão Esse escudo embora desgastado É uma herança valiosa Nos tempos em que os dragões Voavam livremente pelos céus Esse aqui já tem escudo encantado Vou colocar esse escudo pro Nosso parceiro aqui O Serion Talismã Só tem resistência magia Enten encantado Não tem nada Uma ordem pública Bom Linha de visão E liderança Já consegui impedir Que a rebelião Vai ficar menos 99 Com esse bônus De ordem pública Vai dar tempo de eu chegar lá Até aqui eu preciso pegar Fortaleza da cidade do Soturna E Arraim Arraim eu posso acabar comprando Depois de Tiranoca Já que eu sou amigo deles Então não tem problema Onde que é essa melhoria de povoada Não rola melhorar não Eu vou só juntar esse dinheiro Desembarca, desembarca, desembarca E aí caramba Eu não ligo de perder esse covil não Pode pegar a moeira Eu tô meio culpado lá embaixo Pra me preocupar com isso aí O importante é só você ser assassinado Crácia Perdi o acordo comercial com eles Rebelião Tchau Pode pegar Executar aqui Beleza Guardião dos Corvos Uma relação com a moeira Protege do perigo E pode ter a diária Aparentemente inevitável Tecnologia pesquisada Tente não sair do navio Essa é a primeira lição Isso é o que vai manter vocês vivos Eu até esqueci de ler Das outras na real O que mais impressiona Em um exército élfico É a muralha de lances Organizadas perfeitamente Para causar o máximo de efeito Leva muitos séculos Para alcançar o tamanho e excelência Mas o tempo está a favor dos Azur A cadência das marchas militares Consegue manter a ordem E disciplina Mesmo nos momentos Mais desesperados E sangrentes da batalha Eles são excelentes Olheiros e assassinos Celeris Pois voam e caçam Como se fosse uma águia Tá E esse aqui Esse aqui não tem nada Tem que escolher outra pesquisa Põe esse aqui De saqueadores delirianos Então foi nesse momento Que Moira sabia Que havia cometido um erro Tá aqui que eu ganhei Por completar a missão É chegada a hora De silenciar A lamúria de Moira De uma vez por todas Caça e rei a Lebron E acabe com ela Tá acabada Um grupo grande De uma esfera Atacando a Hagara F Ali Bom Reduz mais a manutenção Eu queria muito pegar Essa fortaleza De Soturna Só tem uma cidade Só que Com o exército da Moira Chegando perto Do covil ali Embora ela só tenha Um carrasco De bom no exército É que o problema É que eu não tenho Guarnição aqui Vamos gastar Melhorando Caracaronde Depois ela pode Querer atacar aqui Poderia simplesmente Destruir essa facção Logo também Fazer uma pilhagem Aqui Vai dar zero De pilhagem É vamos pra cá Primeiro Depois eu subo ali Bato na Moira Se ela não correr Agora Eu poderia subjugar Eles Mas eu não vou fazer Isso Eu vou só devastar Mesmo Eles vão ficar sem cidade Eu vou ocupar Essa aqui de novo Vamos ver se a Moira Quer paz E por quentinhos Beleza Agora eu posso Focar na guerra Contra Esses elfos Aqui de baixo Com esse dinheiro Maravilhoso Eu posso melhorar A torre da luz negra Quem sabe depois Construir aqui Um porto melhorado Tem uma guarnição nível 2 Monolitos Vamos melhorar Essa aqui Vai ter rebelião Aqui de pouca jeito Acho que eu chego ali Em marcha Depois Não sei Acho que não Pra ver se a gente Conseguir ajudar Batendo essa rebelião Uma rebelião De elfos negros Acho que se eles não Tivessem perdido a Moira No exército Eles não teriam aceitado A paz Perdi o acordo comercial Com a Avelorne Por que? Botique Continua com o Santuário de Kaine Santuário de Ganyl Virou ruínas O dilema de Kaledor Sempre que os enviados De Kaledor Estão presentes na corte As deliberações São turbulentas Eles se recusam A reverenciar O rei Fênix Estou preferindo Honrar Kaledor O conquistador Que garantiu a eles O direito de fazerem O que bem entendem A arrogância Despovo é espantosa E a insubordinação É revoltante Contudo A Ornidval É a originária De Kaledor E as habilidades Mágicas deles São primorosas Não se põe em risco A lealdade deles Não comentar Sobre a impropriedade Encher Kaledor de Elogios Comentar Sobre a arrogância A gente perde Diplomacia Mas ganha Influência Pagar Os portos Estandardes Para obedecerem Não queria perder Dinheirinho Não encher Kaledor de Elogios Não tem problema O Serion Ganhou mais um nível Do Severo A linha de visão A linha de visão dele Está absurdamente alta Aqui tem 15% Aqui tem 25% O cara vai enxergar O mapa inteiro Com a linha de visão Da campanha dele Está em marcha Eu não chego lá No entanto Se eu usar Um caminho subterrâneo E atacar aqui Aí O inimigo O inimigo falha Percebeu essa emboscada Ué Mas eu tinha Uma emboscada Até os senhores Normais De Nagariff Tem Espreitar Aparentemente Sim Caramba Armadura das Estrelas Armadura das Estrelas É uma maravilhosa Coraça Forjada por magos Adornada com joias E revestida de verniz Azul marinho Tá Vamos colocar aqui Para você Pode pôr uma liderança E como ainda não sei O que a gente vai ter No seu exército Vamos colocar Ataque corpo a corpo Aqui Pode cobrar atributo Vou melhorar aqui Os monolitos Pode ser o marcador De escravos Aqui também Tá Acho que agora É vir para Hagraef Mesmo Que Na verdade Acho que eu vou vir Para Fortaleza De Soturna Mesmo Para fechar a província E depois Bater na Moraf Para completar a missão Eu tenho nove turnos Para bater nela Eles viram Se aqui é a minha província Estão sem cidade Então eles provavelmente Vão se matar na minha cidade É o que sempre acontece Declarar guerra Uma esfera Lá vem Então esquece De atacar A cidadela Soturna Agora Bom Aqui eu tenho Sete na guarnição Então Bem de boa Para derrubar Um único senhor Eles devastaram a Hagraef O exército deles Não está tão forte E eles já alcançam Com o view No próximo turno Ok Mas isso vai ficar A próxima parte Então na próxima parte A gente já vai ter Um conflito Com os homens Fera Que decidiram Vim para cima Da gente Então se você gostou Do vídeo Deixe seu like Aqui embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Se ainda não estiver inscrito Não esquece Que agora as lives Estão acontecendo Na Twitch É só colocar Twitch.tv Barra Zangjão Igual o nome do canal E não esqueça também De mandar uma história Para o senhor aqui O Serion E me diga Qual dos deuses Que ele vai ter que adorar Para eu colocar na hora E não colocar errado Então vejo vocês Na próxima parte Da campanha do Alifenar E tchau